O que é que você tira de lição desse Campeonato Paulista, já pensando aí na montagem do time para a disputa do Campeonato Brasileiro, e se pênalti realmente é loteria ou competência? Boa noite. Eu acho que o Campeonato Paulista é um parâmetro muito bom para aquilo que a gente vai enfrentar na Série B, são equipes muito qualificadas, estruturadas, e vou até além, eu acredito que muitas equipes que nós enfrentamos aqui na competição, não só de Série A, mas também de outras séries do Brasileiro, nós não vamos enfrentar com o mesmo nível na Série B. Então a expectativa é muito grande, é muito boa, teremos aí praticamente duas semanas para trabalhar, para recuperar bem os atletas, que foi uma maratona muito puxada de jogos, praticamente três jogos a cada nove dias, e a gente sabe que tem muito para entregar, como a gente entregou hoje, e como eu falei, a expectativa de um bom início de Série B, de uma caminhada longa que é Série B, ela continua cada vez maior, até pelo desempenho de hoje, que nos deixou com a possibilidade de vencer no tempo normal, mas infelizmente não aconteceu. E pênalti, a questão é muito emocional, a gente trabalha, treina, mas é um ambiente diferente de treinamento, uma responsabilidade diferente, e eu tenho certeza que os atletas procuraram fazer o seu melhor na cobrança de pênalti, mas infelizmente também do outro lado, o adversário treina, o goleiro treina para poder defender. E saímos nas cobranças de pênalti, mas como eu falei, eu acredito que no tempo normal, as melhores oportunidades estiveram nos nossos pés. Carlos Rodrigues, Rádio Central, Alan, boa noite. Uma eliminação que dói bastante nos pênaltis, depois do time ter feito um jogo no geral melhor do que o Mirassol, mas agora é olhar para frente, olhar para a Série B do Brasileiro, o Guarani termina a campanha nas quartas de final. O que você espera para a Série B? Esse elenco, pelo que apresentou no Campeonato Paulista, dá para dizer que é competitivo o suficiente para fazer uma boa Série B? Ou você acha que precisa melhorar, evoluir muito ainda para ter uma campanha boa no Brasileiro? Boa noite. A gente lamenta demais justamente por isso. Eu acho que no tempo normal nós poderíamos ter vencido a partida, tivemos as melhores oportunidades, um jogo muito difícil, como qualquer decisão, mas tivemos a maior parte do jogo controlado e buscando sempre a vitória. Infelizmente não aconteceu. Nos pênaltis tivemos a infelicidade de não converter e o adversário teve a competência de converter a maior parte das suas cobranças. E a gente acredita sim que o trabalho está sendo bem feito, está sendo consistente, o elenco é um elenco equilibrado, mas também não deixamos de olhar para o mercado. A gente sabe que a gente precisa de algumas peças para reforçar e para ter um bom início de Série B, como a gente espera. Então, tudo isso a gente vem conversando com a diretoria, dentro da nossa realidade financeira, dentro das nossas possibilidades e também dentro da possibilidade do mercado. Mas a gente mantém um grupo ali, uma estrutura de elenco bem consistente. E aí eu acho que vão ser algumas peças pontuais para que a gente possa evoluir ainda mais no que a gente vem fazendo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas, Alan, boa noite. Foi um jogo abaixo do esperado? Oportunidades uma para cada lado e admiração inclusive em uma falha do Rafael Martins, que saiu jogando errado. Se foi uma partida abaixo do que se esperava para uma carta de final. E agora já pensando em Campeonato Brasileiro, o Guarani está no caminho que você entende como correto ou precisa de muita coisa ainda? Boa noite. Foi um jogo muito estudado, um jogo muito tático, como qualquer decisão, como qualquer partida única. O início do jogo foi um pouco truncado, mas tivemos as melhores oportunidades, as melhores possibilidades de vencer o jogo no tempo normal. No primeiro tempo tivemos duas finalizações na entrada da área que não conseguimos ter sucesso. No segundo tempo tivemos a possibilidade de finalizar com a entrada do Rodrigo como homem surpresa e depois com o Regis ajeitando uma bola de cabeça que acabou sendo um pouco curta. E é normal, um jogo decisivo, ainda mais sendo um jogo único, que em alguns momentos a partida se fique um pouco truncada. E em relação ao caminho, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo dessa remontagem, dessa reestruturação de grupo em três meses, conseguindo uma classificação para as cortas de final e brigando de frente para poder chegar à semifinal, indica que a gente está no caminho que a gente espera poder render na Série B. Obviamente que a gente está atento ao mercado, a gente precisa de algumas peças para reforçar o nosso elenco, porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas e é um campeonato muito longo e vai exigir um equilíbrio dentro do grupo para que a gente possa já iniciar e brigar até o fim, para que a gente consiga estar próximo de um acesso, pensando nisso passo a passo, sabendo que a dificuldade é muito grande, mas o Campeonato Paulista é um parâmetro muito bom, até mesmo porque a gente enfrentou equipes que não vai enfrentar com a mesma qualidade que teve aqui no Paulista, não vai enfrentar na Série B. Boa noite, são jogadores importantes, são jogadores que têm uma característica muito ofensiva, principalmente o Rodrigo Andrade, que é quase um meia jogando como um volante, o Júlio não teve nem muito tempo para poder render aquilo que a gente sabe que ele pode render, mas os jogadores que entraram, entraram muito bem, principalmente o Renan na parte ofensiva, infelizmente perdemos depois também por lesão, e eu não gosto de falar de arbitragem, até vocês sabem disso, mas dois jogadores extremos, o Júlio e o Matheus, em jogadas, na minha opinião, desleais, e acabamos perdendo os jogadores, e o Rodrigo mais por uma questão muscular mesmo, de fadiga, mas o Renan é um jogador que mostra que pode nos ajudar, como vinha fazendo, o Índio entrou também bem, mas aquele jogador que inicia a partida, ele está num ritmo maior, numa intensidade maior, e acaba sentindo-se realmente isso. Mas nós temos aí jogadores que vêm dando conta do recado, e principalmente com algumas peças que nós vamos buscar no mercado, a gente vai poder ter uma rotatividade, uma competitividade maior no elenco. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan, News Campinas, boa noite, Alain. Alain, faltou efetividade no ataque do Guarani nessa noite? Eu acho que por se tratar de um jogo decisivo, um jogo, uma partida única, a gente poderia ter definido a partida num tempo normal. Tivemos as melhores oportunidades, um jogo muito difícil, como era de se esperar, uma partida no começo, principalmente truncada, mas a gente poderia ter acreditado um pouquinho mais em alguns lances de bola de linha de fundo, um pouquinho mais nas nossas finalizações, que sempre fizeram a diferença a nosso favor. Porém, não faltou entrega, não faltou luta, mas faltou um pouquinho mais essa gana de fazer o gol. Mas isso a gente vai conversar com os atletas, trabalhar principalmente, para que a gente possa iniciar uma Série B consistente, e principalmente buscando algo maior. Albert Cavalcante, Rádio e Portal Futebol Interior. Alain Al, boa noite. O que fica de lição dessa eliminação do Campeonato Paulista, já pensando para o restante da temporada para o Guarani? Boa noite. Eu acho que fica de lição, principalmente, a postura que nós tivemos hoje aqui contra o Mirassol, de acreditar no nosso potencial. Oscilamos, em alguns momentos, na competição, justamente por se surpreender positivamente em alguns jogos, pelo nosso desempenho. E fica de lição também essa manutenção de regularidade, que vai ser muito importante na Série B, por se tratar de uma competição muito longa. Então, tudo isso a gente conversou já internamente para os atletas, temos que levantar a cabeça, fizemos uma competição que poderíamos, isso no tempo normal aqui ficou provado, poderíamos ter passado para a semifinal, mas esses quesitos que eu falei, da gente acreditar, de oscilar um pouco menos, de manter essa competitividade, essa entrega e essa intensidade, buscando sempre a vitória, eu acho que vão ser fundamentais para que a gente possa buscar os nossos objetivos na Série B. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Alan, o que aconteceu com o Guarani hoje, que mesmo tendo posse de bola, mesmo tendo tomado iniciativa, o Guarani não conseguiu, durante a partida, ser intenso, não conseguiu amassar o adversário. Por que o jogo, que inclusive foi, até do ponto de vista técnico, muito abaixo por parte das duas equipes, acabou sendo um jogo de tão pouca intensidade por parte do Guarani? Eu discordo de você, eu acho que se eu te passar os dados do GPS, você vai ver uma intensidade muito grande, o que faltou sim, foi um pouco de tranquilidade, até por se tratar de uma partida final, nós procuramos adiantar durante os 95, 100 minutos, a nossa marcação e pressionar o adversário no campo deles, isso ficou bem claro durante a partida, só que infelizmente, no momento que a gente procurava o gol, faltou um pouquinho de tranquilidade, eu acho que a ansiedade também atrapalhou um pouco, e do outro lado tem um adversário que trabalha, um adversário também qualificado, que dificultou as ações do jogo, que procurou neutralizar algumas situações que são muito claras, e muito produtivas da nossa equipe, mas foi um jogo, como se espera, de uma quarta de final, de um jogo decisivo, um jogo único, com as duas equipes, principalmente no começo do jogo, se estudando muito e competindo demais, tanto que tivemos ali duas, três lesões por jogadas mais ríspidas, da nossa equipe, prejudicadas por esse tipo de jogada do adversário, então a intensidade foi muito alta, tanto de um lado como do outro, mas não conseguimos ser efetivos com as oportunidades que nós criamos, tivemos a possibilidade de finalizações ali com o Andrigo, tivemos a possibilidade de finalizações com o Rodrigo, chegamos pelo lado do campo, procurando atacar a todo momento, mas a equipe do Mirassol soube se defender também, soube neutralizar e soube principalmente levar o jogo para uma cobrança de pênalti, que não sei se seria estratégia ou não, mas ficou bem claro no final da partida. Boa noite, me desculpa, mas eu não falei isso, não usei em nenhum momento esse tipo de palavra, eu acho que o que faltou para nós contra a Inter foi um pouquinho mais de objetividade, mas em nenhum momento eu citei esse tipo de palavra, então hoje a gente teve uma concentração muito alta, uma entrega muito alta, um jogo decisivo, onde tivemos as melhores oportunidades durante a partida normal, do tempo normal, mas não conseguimos a vitória, infelizmente nos pênaltis não conseguimos passar. Luiz Felipe Leite, VV8 Esportes. Oi Alain, boa noite. Bem, num jogo que o Guarani e o Mirassol fizeram uma partida até um certo ponto equilibrada, com alguns momentos de domínio, principalmente no primeiro tempo do Guarani, o que faltou, ou quais motivos faltaram para o time sair vencedor hoje, antes da decisão por pênaltis, claro, e o que dá para levar de positivo e de negativo para a sequência da temporada, para o campeonato da Série B, o Brasileirão da Série B. Boa noite, concordo, acho que a gente teve um primeiro tempo onde a maioria das ações ofensivas foi tomada por nossa parte, faltou um pouquinho de tranquilidade, entramos um pouco ansiosos, principalmente no começo do jogo, por se tratar de uma partida única, dessa vontade de vencer, de passar de fase para uma semifinal e automaticamente marcar história a cada passo que a gente dá, procurar marcar história, isso é uma coisa que a gente vem procurando falar para os atletas, de honrar a camisa, de marcar história aqui dentro, e acho que isso acabou transformando um pouquinho em ansiedade, mas depois as coisas se equilibraram, a equipe do Mirassol teve uma proposta de neutralizar na maior parte do tempo as nossas ações ofensivas, um jogo muito equilibrado, porque do outro lado também tem um adversário qualificado, e a gente procurou a vitória, mas infelizmente não conseguiu no tempo normal. E o que fica de lição para nós e positivo, é que a gente tem condições de jogar em alta intensidade, de buscar um futebol ofensivo, de buscar a vitória independente do adversário que a gente enfrente, e isso ficou provado hoje, e principalmente em algumas partidas onde a gente conseguiu a vitória, e até mesmo em algumas partidas onde a gente não conseguiu, e eu cito o exemplo do Palmeiras. E o que a gente procura corrigir, e que foi um sinal que a gente não pode deixar acontecer, é oscilar, não oscilar na competição, não ter essa desconcentração que a gente teve, principalmente, depois de algumas vitórias, mas isso também vai pela média de idade nossa, que é uma média de idade baixa, e a gente vai procurar sempre dar essa trabalhada no quesito mental, para que a gente auxilie o menos possível no brasileiro, e mantenha uma regularidade e um desempenho sempre numa margem acima daquilo que a gente vem trabalhando, e principalmente daquilo que a gente vem buscando. Ah, pois não, Washington Melo, canal Facebook. Boa noite, Alain. Pelo que as equipes apresentaram dentro de campo, é um futebol de baixo nível técnico, era quase que certeza que a decisão seria nas cobranças de penalidades máximas. Você não imaginou, Alain, você tinha um atacante ainda no banco, o Rafael Costa, de repente colocá-lo no lugar de um zagueiro, para aumentar o poder de finalização do Guarani nas cobranças de penalidades máximas, porque o Ayrton, que é um zagueiro, bateu e acabou desperdiçando. Você não pensou nessa possibilidade? Eu não concordo com a qualidade técnica baixa, até mesmo porque são duas equipes que merecem respeito. E uma partida única, decisiva, para uma semifinal, é sempre uma partida competitiva, é sempre uma partida de muita entrega, e você tirar um zagueiro para colocar um atacante, eu acho que não tem fundamento. Não tem fundamento, até mesmo porque as melhores oportunidades que as equipes tiveram na partida foi por nossa parte. Então, a gente jogando com quatro atacantes, praticamente, mais um homem vindo de trás, mais um lateral apoiando, você atacando com seis jogadores, e colocar mais um atacante, aí primeiro você desrespeita o adversário, achando que você pode marcar o gol a qualquer momento. E segundo, você abre mão de uma organização que daí vira uma pelada. E em relação às cobranças de pênalti, a gente teve um aproveitamento não só nesse treinamento, nos treinamentos de dois dias antes, mas sim durante a semana, e o Ayrton sempre foi um dos batedores. Essa questão de zagueiro bater, o atacante bater, já está ultrapassada há muito tempo. E aí E aí E aí E aí E aí